Olá pessoal, assim como prometido no vídeo anterior, vamos a parte 3 da nossa planilha de dimensionamento elétrico. Aqui será feito o dimensionamento dos circuitos individuais. Então, a primeira mudança significativa em nossa planilha é em relação à proteção da mesma. Notem que eu ocultei as planilhas de tabela e resumo, e além disso, tranquei todas as células as quais possuem fórmulas. A partir de agora, as únicas células habilitadas são as de entrada de dados. Fiz isso para facilitar a exclusão de dados, ou seja, não se apaga as fórmulas. Notem também a existência do botão Limpar Dados. Ele exclui os dados aos quais o usuário entrou naquela planilha. Vamos a um exemplo. Foram implementadas 4 abas. A primeira aba, Tomada de uso específico. A partir daqui, notamos que a entrada de dados é feita nas células verdes. Nessa aba, temos a coluna Comprimento. Ela representa o comprimento do circuito desde o QDC até o ponto da tomada. Não se preocupem por enquanto com as nomenclaturas. No próximo vídeo, serão explicadas. Assim como foi feito para a primeira parte da planilha. Os cálculos de bitola levam em consideração instalações dos cabos em conduites embutidos na parede. Ou seja, é exclusivamente para o dimensionamento residencial. Na segunda aba, temos o dimensionamento das tomadas de uso geral. Nessa aba, fazemos a agregação dos circuitos de tomada. Vemos a indicação dos circuitos individuais. Os cadastrados são os indicados na norma. Aqui, ao invés do comprimento, temos o CQT. Caso queira desconsiderar esse parâmetro por enquanto, coloque um valor baixo. 1, por exemplo. No próximo vídeo, será explicado por que na tomada de uso específico é dado o comprimento, e na tomada de uso geral, o CQT. Na terceira aba, temos a iluminação. A planilha iluminação tem parâmetros semelhantes ao da planilha de tomada de uso geral. Por fim, temos a aba dimensionamento total. Essa se constitui em um resumo das informações anteriores. Nessa aba, também é realizado o balanceamento das fases. Lembrando novamente que os aspectos técnicos serão explicados na parte 4. Apenas para demonstração, vamos realizar um preenchimento exemplo da nossa planilha. Apenas para demonstração, vamos realizar um preenchimento. Apenas para demonstração, vamos realizar um preenchimento. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal